Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem Sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo E hoje eu trago para vocês uma resenha, resenha de lançamento aí da Natura Mas antes de iniciar o vídeo, eu já peço para você deixar o seu like E se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, combinado? Bora lá então? Muito bem, hoje eu trago para vocês o Luna Coragem Esse daqui foi lançamento agora mais novo aí da linha Luna, né? E eu testei bastante, vocês podem ver aí, ele está bem usadinho E vou falar um pouquinho dele para vocês hoje Esse meu aqui veio lá do Espaço da Tuana e Nogueira, tá? Então já vou deixando aí a dica para vocês Se vocês quiserem adquirir qualquer produto da Natura, esse ou qualquer outro Vocês entrem lá no Espaço da Natura, da Tuana e Nogueira E quando for fechar as suas compras, coloca lá o nosso cupom SANDRA SETEMBRO, que você vai ter 20% de desconto aí nas suas compras Tá bom? Então, é assim Esse aqui, gente, é... É uma delcolônia, um desodorante colônia de 75 ml Que foi lançado agora, recentemente Eu vou mostrar para vocês a embalagem dele, tá? A embalagem é padrão, tá? Da linha Luna, vem nesse degradê, né? Mais claro para o vermelho, ó Escrito aí, Luna Coragem Aqui a Natura nos fala algumas coisas sobre a fragrância, né? Como sempre E aqui dentro nós temos o cartucho de proteção, tá? Sempre também a Natura nos manda, nos envia esses cartuchos de proteção E o frasco, que é esse aqui, que vocês já viram Que também vem nesse degradê, bem bonito, tá? Ele começa no transparente e ele vem para o vermelho Mas como o líquido é meio rosado, então você enxerga aqui Nesse mais, um vermelho mais claro Um tom mais, né? E puxando aqui para um vermelho mais escuro Fosco, super bonito esse frasquinho Padrão, borrifador padrão dourado Ele abre como todos que estão vindo, né? Ele é de rosca Então você consegue depois reutilizar aqui o frasco E a tampinha plástica, tá? Também no fosco aí, no vermelho fosco Gente, desculpa se vocês estão ouvindo uma serra O pessoal tá em reforma aqui Tá em construção É muito difícil fazer vídeo aqui sem ter algum barulho E eu tento em alguns horários Tento bem cedo, tento à tarde Mas é o dia todo Então vocês vão me desculpando aí Se vocês estiverem ouvindo alguns barulhos, tá bom? Muito bem, gente Esse perfume, então, ele foi lançado agora, né? É 75 ml, um desodorante colônia E a Natura nos fala algumas coisas sobre este perfume É... Luna Coragem É um convite às mulheres a ter coragem para a mudança Para assim criar um novo mundo Uma fragrância que combina a flor da proteia Que simboliza resistência e esperança Ao calor envolvente da pimenta rosa E a cremosidade da copaíba Ingrediente da biodiversidade brasileira A potência amadeirada do patchouli Completa essa fragrância que te encoraja A conquistar tudo o que você deseja Comprovada pela neurociência Então, segundo a Natura Essa fragrância, ela é comprovada aí Pela neurociência que você usando Ela te encoraja a conquistar os seus objetivos Então, é algo feito cientificamente A protagonista, a flor protagonista Seria a proteia Eu realmente não conhecia Eu fui dar uma pesquisada nessa flor É uma flor muito antiga Que é lá da região da África do Sul Mas hoje nós temos aqui também São muitas espécies dessa flor É uma flor robusta Uma flor resistente, grande Ela dura aí duas semanas Se você tirar ela e deixar na água Ela dura duas semanas Depois você tira, ela vai mudando Ela vai ficando Ela vai mudando a coloração Enquanto ela vai secando E o pessoal utiliza isso também Nas decorações, tá? Porque ela tem essas facetas de mudança, né? É uma flor assim Jurássica, tá gente? Da época lá de trás É uma das flores mais antigas Que se tem conhecimento Ela é super bonita Super robusta Uma flor que não tem nada de delicado Nada de nada É uma flor totalmente diferente Das flores aí utilizadas normalmente Na perfumaria Delicadeza e tal Ela não tem isso Ela é uma flor bem robusta Linda, diga-se de passagem, né? Ela é linda E ela representa aí essa resistência, né? Ela tem esse conceito de esperança e tal Ela tem esse nome por causa do deus Proteus Que é o deus da mudança, né? Por causa dessas facetas Ela vai mudando, né? Ela demora muito também Pra ser cultivada em Minas Gerais Tem aí o cultivo dessa flor E demora bastante, tá? Ela demora pra germinar Ela demora pra crescer Enfim É uma flor aí diferenciada Que a Natura utilizou Nesta fragrância, tá? E a única coisa que a Natura Diz pra gente É que nós temos aqui A pimenta rosa A proteia A copaíba E o patchouli Não fala mais nada Então nós vamos É... Eu vou contar pra vocês O que eu senti Nessa fragrância, tá? Testei demais Já passei ela aqui, tá? Já tem um tempinho Gente Quando eu passo Logo na saída A saída é cítrica, tá? Então provavelmente Nós temos aqui Algo cítrico Uma fruta cítrica Uma bergamota Ou qualquer coisa assim Mesmo porque ele é um chipre E chipre sempre tem Um cítrico ali na saída Então você sente Essa saída cítrica Essa saída É rapidinho É aquela primeira borrifada E aí você vem Numa... Numa pegada mais frutada E eu começo a sentir Uma pegada, gente De frutas vermelhas E aí tem uma coisa Que me apareceu No meu nariz Que é uma coisa Mentolada, tá? Ele veio Numa... Numa pegadinha Mentolada Como se fosse Um ross De morango Um ross De frutas vermelhas Realmente Você sente Essa pegadinha Mentolada Desse perfume, tá? Eu senti Claramente Essa parte mentolada E com frutas vermelhas Então eu acredito Que ele tenha Frutas vermelhas Também E alguma coisa Eu não sei o que Que dá esse toque Mentolado Mesmo porque Eu não conheço O cheiro da proteia Eu não sei Se ela pode Dar esse toque Trazer Esse toque Mais mentolado Ao perfume A pimenta rosa Ela também Aparece E aí Ela aparece E meio que Acompanha O perfume Até quase O final Eu consigo sentir Essa pimenta rosa Só Que é uma pimenta rosa Que não me incomodou Mas se você Não curte muito Pimenta rosa Acende Uma luz amarela Porque dá pra sentir Bastante A pimenta rosa Nesse perfume Outra coisa Também Que aparece Bastante É o patchouli O patchouli Vem E ele vem Do começo Ao fim Do perfume Então você Consegue sentir Se você também Não curte Patchouli Outra luz Amarelinha E acendendo Porque ele tem Sim Um patchouli Evidente Tá bom Com relação A floralidade Eu sinto Uma floralidade Que talvez Vem aí Dessa proteia Que eu já disse Que eu não conheço Que eu não sei Como ela é O cheiro Mas eu sinto Uma floralidade Até levemente Adocicada Tá Bem gostosa Só que eu sinto O atalcado Então muito provavelmente Nós temos Algo de violeta Aqui O atalcado Gente Que vem aí Como DNA Da linha Luna Então esse perfume Ele tem o DNA Luna de C Tal jeitinho Luna de C Ele tem aquela Pegada talcada Ele é um chipre Mas ele não é Como o Luna tradicional Por exemplo Que é um perfume Fresco Que tem um patchouli Leve Não Ele é um pouco Mais encorpado Tá Então assim Na saída Eu sinto Uma pegada De Fruta cítrica Rapidinho E vem as frutas Vermelhas Com uma pegada Mentolada Que me lembra House E depois Ele vem com uma Floralidade Atalcada Que provavelmente Vem aí da violeta E o patchouli O patchouli Engloba toda Essa brincadeira Assim como A pimenta rosa Tá Então É um perfume Que eu senti É Uma coisa Bem É Como é que eu vou dizer Uma Autoral Ele é muito Autoral Ele não é um perfume Que veio Igual A tudo E Assim Parecido Perfume modinha Não sei o que Não Ele veio bem Diferente Assim como Ilia Plena Que foi lançado Também pela Natura E que eu achei Super autoral E um perfume Super diferenciado Esse daqui Gente Ele me causou A mesma sensação Tá Ele tem O DNA Luna? Tem Mas ele é igual Aos Lunas? Não Ele não é Ele veio diferente Então eu gostei Muito Desse perfume Tá Tanto que Utilizei Um tantão Dele Ó Já tá aqui Utilizei Bastante E gostei Muito Ele teve Um ótimo Desempenho Na minha pele Tá Então ele teve Uma hora e meia Mais ou menos De projeção E ele teve Umas oito horas De fixação Na minha pele A Natura Diz que ele é Um chip Floral Moderado Ele Ele traz Uma moderação Na parte floral Mas Ele Ele não é Nada moderado No que diz respeito A A intensidade Da pimenta A intensidade Do patchouli Tá E até Essa pegada Mais mentolada Que ele me trouxe Então assim Ele é moderado Até a página Dois Ali Porque ele Não é tão Moderado Assim Ele meio Que mistura Um pouco Enquanto você Tem ali Uma potência Da pimenta Rosa Ele traz Essa pegada Mais frutada Enquanto você Tem ali A potência Da Do patchouli Ele traz Uma floralidade Um pouco Mais Comedida Moderada Mas assim Ele não é um perfume Totalmente Moderado Não Como eu disse Se você Não curte Pimenta rosa Se você Não curte O patchouli Você tem que Acender O farol Amarelo Ali Porque ele Veio bem Pegadinho Nessas notas Tá Eu amo Isso Eu amo Patchouli Eu adoro Pimenta rosa Então pra mim Não incomoda A não ser Quando tá Muito acima Do tom Mas aqui Eu amei Tá Então ele teve Ótimo desempenho O uso Gente Pra mim Ele é um uso Mais Dias frescos E noturno Tá No calor Eu acho que ele incomoda Por causa desse patchouli E por causa dessa pimenta Então pra mim Eu acho que o uso É um pouco mais Outonal Vamos dizer assim Tá Com relação A preço A Natura Tá vendendo Por 89,90 Mas se você Entrar lá No espaço Da Tuane Você tem 20% de desconto Vai sair algo Em torno de 71 72 reais Mais ou menos Pra você Esse perfume Lembrando que a Natura Divide Enfim Tudo lá Tá Eu utilizei Esse perfume Como eu disse É Uma proposta Olfativa Eu não achei Que ele tivesse Parentes Importados Tá E Eu achei Que ele traz O patchouli Do luna confiante Tanto que Eu utilizei Ele Com o meu hidratante Do luna confiante Porque eu não adquiri O hidratante dele Então Eu usei Com o hidratante Do luna confiante Deu super certo Tá Ele traz Um pouco O patchouli Que tem No luna confiante E traz Aquele atalcado Da linha luna De uma maneira Geral Ali Traz aquele Atalcadinho De violeta E tal Nós temos O luna Fascinante Que traz O atalcado De violeta E o próprio Luna Também traz Um atalcado Bem Assim Parecido E esse daqui Traz esse atalcado Tá Mas é só O resto É totalmente Diferente Ele não é igual Ao confiante Também não é igual Ao fascinante Mas ele é Uma Como se você Misturasse Esses perfumes E aí você Tivesse Aqui O luna Coragem Mas assim Você pega o luna Fascinante Mistura Com o luna Confiante E ainda você Tem que acrescentar Algumas coisas Para ter esse perfume Então ele é Diferenciado Gente Para mim ele ficou Bem diferenciado E eu gostei Demais Desse perfume Novo Que dá Natura Porque ele vem Diferente dos outros Tá E aí Usei esse perfume Várias vezes E fui elogiada Aqui em casa Fui muito elogiada E eu queria dizer Uma coisa Para vocês Nós temos aqui No youtube Um rapaz O nome dele É Rafa Ele tem um canal Também de perfumes E ele fala Sobre perfumes Normalmente Masculinos Ele conversa Mais sobre perfumes Mas ele traz Algumas coisas De perfume Feminino Também E ele está Trazendo a resenha Deste mesmo Perfume aqui Então eu vou deixar O link Do canal Do Rafa Aqui embaixo Para vocês Por dois motivos Primeiro Se vocês quiserem Alguma opinião Sobre perfumes Masculinos Lá ele fala Bastante Sobre perfume Masculino Porque eu sei Que vocês tem aí Seus maridos Namorados Enfim Gostam de usar Perfumes masculinos E lá ele tem Essas Essas Resenhas De perfumes Masculinos Aí para vocês E o segundo motivo Para vocês terem Uma ótica masculina Sobre esse perfume Aqui O que será Que os homens Acharam Desse perfume Então dá uma olhadinha Lá no canal Do Rafa Que ele vai fazer A resenha Deste mesmo perfume Aqui Eu não sei O que ele vai falar Sobre esse perfume Ele também não sabe O que eu vou falar Sobre esse perfume E de repente Vai ser aí Duas visões Duas óticas Diferentes Para vocês terem aí Uma opinião Completa Sobre o perfume Eu amei Ele tem uma pegada Diferenciada Ele vem com esse cheiro De Esse cheiro Que é um pouco Mentolado Eu não sei Se isso vem Da Copaíba Gente Sinceramente Ele me lembrou O Ross Me lembrou Ross E assim Eu gostei demais Desse perfume Aqui Se você Tiver Oportunidade Conheça O Luna Coragem Tá É um perfumão Aí da Natura Dá uma passada Lá no canal Do Rafa Para vocês terem A ótica masculina Sobre esse perfume Tá bom Combinado Então foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou E ficou até aqui Deixe aí o seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo E deixe aí nos comentários Se vocês já conheceram E quais foram as impressões Que vocês tiveram Acharam que tem cheiro de house Porque eu achei Tá bom Mas do mais Eu agradeço a companhia Fiquem todos com Deus Um grande beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau